Oi galera do canal Receitas de Família, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma receitinha do nosso canal, é um bolo de queijo, ideal para tomar com o café da manhã ou da tarde, tá? Eu vou começar a fazer e os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo ovo, os três ovos, a gente vai bater por um minuto, ok? Beleza! Pronto galera, já batemos o ovo por um minuto, tá bom? Agora a gente vai especificar as outras coisas, o leite, o açúcar, lembrando que as quantidades estão na descrição do vídeo, viu galera? Olha, é muito fácil, né? É bem fácil essa receita, né? Fácil e gostoso! Aí a gente vai colocar o amizinho, gente, não tem segredo, é só misturar e bater. Seguir certinho, né? É, ó, o queijo ralado, o queijo ralado e o último é a farinha, né? Vamos bater. Só depois? Ó, só para misturar, tá gente? Beleza! E aí a gente vai colocar um pouco a farinha. Coloca a metade e depois a outra metade, né? É, aí bate um pouquinho aí. Gente, já bati a massa, tá? E numa forma untada a gente vai com... A massa pronta. E aí, gente, pré-aqueça seu forno 10 minutos a 180 graus. E agora a gente vai colocar ao forno. 50 minutos, né? Bom, depois de ir do forno, né? Tá, mas é 50 minutos? 40 minutos. Vai ficar olhando, né? É. Beleza? Beleza, gente. Até daqui a pouco. Não esquece de dar um joinha. Oi, galera. Voltando para o resultado final do forno. Vou cortar para vocês verem. Viu? Fica bem macio. Eles vão fazer em casa, né? Façam em casa. Façam um cafezinho, uma delícia. E, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, deixe seu like. Não esqueça de deixar um like muito importante para a gente. Ajuda pra caramba, gente. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha com os amigos também. Isso vai ajudar a gente bastante, tá bom? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.